Olá, boa noite, tudo bem? Gente, hoje tá um calor, mais um calor, que eu só não liguei o climatizador para não atrapalhar o som da live, mas está muito, muito, muito quente. Aí eu olhei na previsão do tempo para ver se ia chover, a previsão é só para mais esse final de semana, a partir de segunda, mas tudo muda, né? Então, vamos ver. Bom, hoje é a nossa última live dessas três lives. Mês passado eu fiz cinco lives e, assim, para mim foi um pouquinho cansativo, ainda mais quinta e sexta, que acaba sendo dias que tem menos participante, mas eu preferi fazer três lives sucessivamente para poder, eu achei que compensa mais em relação a conteúdo, desgaste e tempo. Então, hoje a nossa live é sobre a Hershey's, deixa eu escrever aqui, Hershey's, Bom, fazer essas lives com temáticas me ajuda, além de pesquisar mais sobre as empresas, de fazer algum conteúdo e também me ajuda a aprender sobre as histórias das empresas, porque nada melhor do que a gente poder parar para olhar para a história do outro, né? O que acontece bastante, deixa eu colocar aqui no silencioso, é que... Olá, Samuel, tudo bem? É que nós aprendemos quando a gente ensina. Então, para fazer uma live para vocês, significa que eu dei uma pesquisada e a primeira pessoa que está ganhando sou eu, a segunda pessoa, no caso, são vocês que participam. Mas, para mim, está sendo uma forma de desbravar o mercado, de conhecer as histórias. Então, eu pretendo continuar fazendo mais temáticas. Na próxima mês, eu vou trazer livros, né? Sobre livros, livros que são excelentes sobre negócios. Olá, Alcides, boa noite, tudo bem? Então, fique ligado nas próximas lives, mas vamos entrar logo no assunto, porque é uma delícia a live de hoje, é sobre a Hershey's. Gente, Hershey's, para mim, tem dois significados, persistência e propósito. Existem muitos empreendedores, mas muitos empreendedores mesmo, que têm negócio para gerar renda. Só que nem sempre eles gostam do que eles fazem. Eles fazem porque dá dinheiro. E, para ele, é bom, né? Então, o mercado, por exemplo, o mercado das drogas está aí, né? Por que eu digo isso? Porque não é um produto bom, mas é um produto que vende, né? Então, a gente sempre tem um mercado consumista, o mercado que você vai fornecer um produto e vai receber por isso, mas nem sempre significa que você tem um propósito com aquilo. Agora, quando você encontra uma pessoa com um propósito naquilo que ele tem e ele vai para o mercado, é um empreendedor diferente, porque a intenção dele com o mundo é diferente. Então, ele não foca só em si, mas ele foca, inclusive, em mudar o meio. E a Hershey's, na verdade, acaba sendo um símbolo dessa mudança social, porque ela não estava com o objetivo apenas de produzir chocolate para alimentar a população e ganhar muito dinheiro com isso. Ela conseguiu isso e transformou, pelo menos, boa parte da cidade de Hershey's, né? Mas vamos por partes aqui. Bom, eu estou com a minha cola e conforme vai entrando o pessoal aqui, eu vou dando uma olhada. A Hershey's é do segmento alimentício, mas quem que começou ele? Na verdade, Hershey's é um sobrenome, é o Milton Hershey's, que é o conhecido como Forge do Chocolate, tá? Ele tinha até a quarta série, como a maioria dos empreendedores, trabalhava para ajudar a família. Ele se tornou aprendiz de confeiteiro aos 12 anos. E, desde cedo, ele acabava ajudando a família ali e tal. Então, ele começou realmente a parte da confeitaria aos 19 anos. Então, ele nasceu em fazenda, né? E ele acabou abrindo uma pequena loja de bombons que não vingou muito. A loja fechou seis anos depois. Então, você vê que é um período de tempo ainda que ele ficou, né? Tem gente que abre uma loja hoje e que é que amanhã já começa a dar resultado. O cara abriu uma loja, esperou seis anos, aí ele mudou de cidade. E aí, ele começou a trabalhar numa fábrica que fazia caramelo. Então, ele juntou a loja, depois ele teve a vivência como colaborador na fábrica de caramelo, dez anos depois, tá? E ele se mudou de novo. Como ele já tinha essa bagagem, o que ele acabou fazendo? Ele abriu a própria fábrica de caramelo. Por quê? O caramelo acabou se tornando popular nos Estados Unidos, pelo menos ali na região que ele morava, que é na Filadélfia. E aí, o que acabou acontecendo? A fábrica dele começou a prosperar. Só que, o que ele fez? Então, ele ganhou essa vivência com a fábrica e já tinha vivência com a loja. E aí, ele começou, ele foi participar de um evento, de uma exposição em Chicago. E aí, o que aconteceu? Lá, ele experimentou o chocolate ao leite. Quem fazia o chocolate ao leite? A única empresa que fazia é o Henri Nesclé. Então, o Henri Nesclé desenvolveu uma técnica que ele tirava a água do leite e aí ele misturava o chocolate e o chocolate ficava mais cremoso, ficava mais saboroso, ficava mais leve. E aí, o ciclo geralmente são de sete, a maioria desistem em seis. O cara ficou seis anos com a lojinha dele e continuou e foi. Então, tem gente que desiste muito rápido, né, Alcides? Bom, enfim, e aí, ele se apaixonou por aquele chocolate ao leite. Gente, uma coisa que é muito interessante aqui. Empreendedor, às vezes, fica a dica aí pra vocês. Tem medo de sair do negócio. Olá, Micrão, tudo bem? Reinaldo, né? O Reinaldo e a Sueli, Micrão. Tem medo de sair. O que é medo de sair? Vai ter um evento lá em São Paulo, por exemplo, a Feira do Empreendedor. Em dia comercial, gente, empreendedor tem que ter liberdade de sair do negócio. Se ele não consegue sair do negócio, é porque ele é colaborador naquele negócio. Ele tá preso ao negócio. Por que isso? Ó, o cara, ele foi participar de um evento e, neste evento, ele viu... Tá travando? Deve ser a internet. Deixa eu tentar ver aqui. Eu vou tentar um pouquinho mais devagar, tá, Alcides? Daí você me avisa se melhorou ou não. Porque daí eu acho que é conexão, tá? Olá, Milena, tudo bem? Gente, participar de evento é muito importante. E isso foi um divisor de águas na vida aqui do Hershey's. Porque ele participou dessa exposição, experimentou o chocolate ao leite e ficou apaixonado. Ele falou, é isso que eu quero fazer. Lembrando que, nesse período, ele vendia... Ele fazia caramelo, tá? O que ele resolveu fazer? Adicionar o chocolate ao caramelo. E aí, ele acabou fazendo outros doces com chocolate. Só que não ao leite. Porque essa tecnologia, ela era recente. Parecia simples, mas não era simples. Melhorou, Alcides? O travamento aí? Só me dá o feedback, tá bom? Beleza. E, gente, aí o que... Olha, vamos lá. Vamos ver as contas aqui, ó. 1.876, que foi a primeira lojinha dele. 1.876 menos 1.900. Em 1.900, levou 24 anos da lojinha dele. Pra ele começar, realmente, a entrar no sucesso aí da Hershey's, tá? Ele vendeu a fábrica de caramelo dele por 1 milhão. E foi um dos movimentos mais caros na época. Saiu até no jornal. Porque eu tava vendo aqui a história no History, né? E aí, eu tava estudando um pouco mais a história dele. Tipo assim, hoje em dia, seria o equivalente 24 milhões. Só que na época, 1 milhão era muito dinheiro. A gente tá falando em 1.900. E aí, ele vendeu a fábrica dele de caramelos, passou pra frente. Então, você vê esse desprendimento da pessoa. Por que ele fez isso? Porque ele já estava de olho na produção de chocolate. Ele queria entrar no negócio que era chocolate ao leite. Com dinheiro na mão, o que esse cara fez? E é onde entram os visionários. Quem é empreendedor visionário, a gente considera, em alguns casos, gente assim, né? O mercado, considera a pessoa lunática. Ele tinha dinheiro, ele tinha intenção, mas ele não tinha o produto. Esse foi o maior diferencial do Milton Hershey's. Ele contratou arquiteto, ele comprou terreno, porque ele vendeu com essa intenção. Ele preparou tudo, gente. Se vocês pesquisarem, ele tinha. Então, ele comprou hectares, ele já tinha em mente a fábrica, ele já tinha em mente o vilarejo dos operários. Ele construiu uma cidade de operários de primeira, que não tinha na época. Hoje, para vocês terem noção, a cidade, que eu vou falar daqui a pouco, o nome da cidade era Derry Township, quando ele vivia lá. Essa cidade não tem mais esse nome. Hoje, a cidade se chama Hershey's. Por quê? No fim das contas, aquela região acabou se tornando Hershey's. Acabou se tornando referência mundial. E, por conta desse feito empreendedor, a cidade mudou de nome. Então, hoje é o ponto mais doce do mundo, é considerado. Ele construiu um parque temático. Ele tinha as melhores casas prosperárias, porque ele queria tudo de qualidade. E ele não negava dinheiro. Então, ele gastou, parece que metade da fortuna dele em maquinário, sem ter a receita. Então, imagina, está tudo pronto. Está a fábrica, está a casa, está as máquinas, porque ele tinha certeza que ele ia produzir aquilo. E aí, ele contratou da Europa. E o chocolate, vamos só falar aqui do chocolate, antes de falar aqui do feito dele. Gente, o chocolate, ele era um produto popular na Europa, na época. E não era popular, não era todo mundo que tinha acesso. Era um produto de requinte. E o consumo do chocolate vem desde lá da época dos maias, dos maias, dos aztecas, que já bebiam a mistura com pimenta. Então, como o Enesclé foi o prioneiro nessa tecnologia, e o Herces gostou, ele queria desenvolver isso também. Só o que aconteceu? O cara com dinheiro, o cara com terreno, o cara com a fábrica. A intenção era as melhores. O que acabou acontecendo? Ele não conseguia desenvolver a receita. Ele contratou, na época, vários químicos. Porque qual que era a sacada do chocolate ao leite? É extrair a água do leite, aí vai ficar mais cremoso o processo. Só que essa extração não era tão simples. Parece que passou três a quatro químicos para poder entender o processo. Ele conseguiu, com o ex-confeiteiro dele, que trabalhava naquela lojinha que ele tinha de confeitaria no começo. Ele acabou chamando o cara e o cara fez lá os testes. Ou seja, ele chamou especialistas e os especialistas não conseguiram. Quem que seria o especialista? O pessoal de manipular elementos, né? Daí, no caso, ele chamou o pessoal químico. Daí, no fim, ele acabou chamando o confeiteiro e o confeiteiro conseguiu. Quando o confeiteiro conseguiu, ele deu uma bonificação para esse cara, que ele não era colaborador ali da empresa, né? Aí, não sei se ele tinha outro negócio ou o quê. E aí, ele deu uma boa fatia lá para ele, uma bonificação. E aí, ele começou a produzir o chocolate. Bom, tendo esse sucesso da receita, que ele teve várias e várias percas de receita, porque ele não conseguia acertar o ponto. E como ele tinha experimentado, e eu acho que faltou um pouquinho aí, vamos pensar o seguinte. Essa fatia do mercado, ninguém tinha. Não tinha esse tipo de chocolate nos Estados Unidos, só existia na Europa. Então, as pessoas só conseguiam ter acesso a esse tipo de produto de uma forma, depois de viajar, né? E ele queria essa fatia do mercado. Então, se ele fosse fazer essa ponte com a Nestlé, não ia dar muito certo. Porque a Nestlé sempre vai querer ganhar também terreno. Então, ele queria ser pioneiro nesse ponto. E fez o que fez o que fez, mas deu certo, né? Então, esse é um aprendizado muito legal com o Milton Hershey's, porque é o tipo de atitude que poucas pessoas tomam. Ele tem tanta certeza daquilo que ele quer, que ele investe com o coração. E muito mais, ele investiu além porque o objetivo dele era levar alegria para as pessoas, através do chocolate. O que é o chocolate, gente? Até hoje, né? Mulher fica de TPM, a gente gosta de um chocolate e tem gente que é chocotra. O que é o chocolate na vida da pessoa? É o tipo de produto que você alegra o dia de alguém, né? Olá, Raquel, tudo bem? Se você dá chocolate de presente para alguém, você nunca erra a pessoa que gostar, né? Então, imagina numa época que não tinha, que os doces eram caramelo, era muito açúcar, de repente vem chocolate ao leite ainda. Então, tanto que nos documentários eles falam o seguinte, existia metralhadora antes de existir chocolate ao leite. Porque quando esse processo foi desenvolvido pelo Henry Nestlé, surpreendia os paladares, né? Então, é como se, sei lá, se eu pudesse dar um exercício, como se fosse o açaí. Uma época que apareceu o açaí, por exemplo, eu não gostava do açaí, hoje eu amo açaí. Mas até um tempo atrás, a gente não tinha acesso fácil ao açaí. Então, a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, do que seria essa ruptura, né? Trazer algo que é tão bom que fica para sempre. Bom, ele achou que ia ser fácil, então, reproduzir a receita, já que um conseguiu, né? O Henry Nestlé conseguiu, ele também gostaria, ele iria tentar. E ele entendeu que o potencial do chocolate ao leite era um produto que, assim, ele queria tornar o chocolate ao leite popular. Por isso que apelidaram ele de Ford dos chocolates, porque foi o que o Ford fez com os carros, né? Ele conseguiu fazer uma produção, otimizar uma produção que popularizou a aquisição de carros. Então, isso com o chocolate. Aí você fala, putz, não tinha tanto produto, mas por ele vir da confeitaria, por ele ter se apaixonado pelo produto num evento. Então, você vê que existe já uma história interligada com doces, né? Então, o que a Hershey suple? Porque uma coisa que eu sempre falo para os empreendedores é o seguinte, eu, mercado, na verdade, né? Empresas existem porque pessoas existem. As pessoas têm necessidades. Quando a gente tem um produto ou um serviço, nós estamos suprindo uma demanda. Que demanda que a Hershey estava suprindo? Porque apesar de ser do setor alimentício, você não come chocolate todos os dias, você não bebe chocolate todos os dias, mas por algum motivo a gente consome esse produto, né? Do mesmo jeito que a gente pode falar, por exemplo, no primeiro dia que eu falei da maionese. A maionese também, ela nasceu para tampar o sol com a peneira, era para disfarçar o rosto da carne estragada. Depois veio a Coca-Cola e a Coca-Cola era para suprir uma demanda de problema de saúde, estomacal, que era um tônico. Aí depois vem a Hershey's, que é para dar aquele abraço interno, né? Então a gente vê que o chocolate, ele resolve questões emocionais. Talvez ele traga questões com a infância, talvez ele traga memórias, né? Que faz você se acalmar. Porque o chocolate, ele tem as propriedades dele, né? Que quem come e gosta sabe que acalma de alguma forma. E acaba sendo até um produto meio mágico, né? E eu acho que assim, dentro das necessidades, no caso da pirâmide de Maslow, ele está mais atrelado às questões sociais, né? Às questões de você acalmar o seu coração e de você repensar algumas coisas. Bom, qual é a proposta de valor da Hershey's? As barras de chocolate, elas são muito famosas. Aí tem várias marcas. Mas um chocolate em específico, que é o Kisses, que ele é no formato de uma gotinha. E aí tem gotas pequenas, gotas maiores e tal. Uma coisa que é interessante na história da Hershey's, é que você, se você puder ter um produto que diferencia de todos os outros, sabe o carro-chefe, o abre-alas? No caso, o Kisses, ele é assim. Ele tem um formato diferente, mesmo às vezes tendo a mesma composição de todos os outros chocolates, né? Mas hoje a gama de produto, ela é muito grande da Hershey's. E vamos continuar aqui na história. Faturamento anual, 7,14 bilhões. Tem um lucro aí de 820 milhões. Isso é um dado de alguns anos mais antigos, mas é equivalente. O logotipo, ele começou com um logotipo que era uma criança que segurava uma barra de chocolate dentro de um cacau. E isso foi até 1935. Depois ela assumiu o nome só Hershey's e ficou só a letra, né? A fonte da empresa. Canais de venda. O que aconteceu quando o Milton Hershey's acertou a receita? Uma das primeiras coisas que ele fez, ele já tinha contratado, é que ele tinha caixa, né gente? Ele vendeu a empresa anterior por um milhão, ele já tinha construído a empresa e depois ele só focou na receita. Então, estava tudo pronto para produzir. E ele tinha contratado um gerente de vendas. E o gerente de vendas foi contratado, assim, olha, assim que resolver a receita, a gente vai vender. O cara foi contratado para um produto que ainda não existia. Olha que interessante. Só que ele foi se envolvendo com todos os processos da empresa, né? E aí, o que acabou acontecendo? Assim que ele fechou a receita, ele fez um lote e entregou na mão do cara. Ele falou, agora você pode contratar uma equipe, né, para fazer prospecção. Porque eles vão precisar espalhar muitas barras de chocolate pelo país. E assim ele começou. Então, a prospecção era o grande triunfo da Hershey's. Então, ele não fazia publicidade, a princípio, como a Coca-Cola. A diferença é que ele pegava o produto, colocava na mão dos vendedores e eles iam mercado afora. Como é um produto de fluxo rápido, ou seja, eu como uma barra hoje, amanhã se eu quiser como o outro. Depois, tudo que for comida, né, vai entrar, vai sair. Então, essa rotatividade sempre tem. Então, ele conseguia vender em escala, né? E o que acabou acontecendo? Bom, até agora. Deu para entender um pouquinho? Deixa eu só voltar aqui, porque a gente vai entrar aqui em umas partes mais de mercado, que é muito interessante. Então, só vou recapitular para quem entrou agora. Milton Hershey's, que é o conhecido como Ford do Chocolate, ele começou na confeitaria, ele acabou tendo uma empresa de caramelo, vendeu essa empresa de caramelo por um milhão. Com esse dinheiro, ele já ficou de olho na produção de chocolate ao leite, que ele experimentou num evento internacional lá nos Estados Unidos. Por isso que participar de evento, gente, é importante, para você ampliar a sua mente. Mais uma vez, empreendedor que não consegue sair do negócio dele para participar de evento, para conexão, é melhor rever os conceitos, né? Isso faz a gente ampliar e ver o mercado. Feito isso, ele investiu muito dinheiro, porque ele construiu a cidade dos sonhos. E, no fim, a cidade que ele começou acabou adotando o nome Hershey's. Então, hoje existe a cidade Hershey's, nos Estados Unidos, tá? Bom, agora vamos entrar aqui num ponto que é o seguinte. Fornecedores. É incrível que na história das empresas, parece que nasce uma, já nasce outra, e nasce outra, e nasce outra. Conforme o mercado vai acontecendo, vai nascendo, talvez, instigando a ânsia de outras pessoas a empreenderem. E, assim, na mesma época, existia já a família Mars, que também era uma família de confeiteiros, tá? E aí, o que acabou acontecendo? A Mars, para quem não sabe, é que faz M&M's, faz diversas marcas de outros produtos de chocolate. E o filho do, tipo assim, o dono da Mars, o pioneiro, por assim dizer, ele tinha a visão mais local. E ele não tinha conexão com um dos filhos dele. E esse filho dele, eu não vou me recordar agora o nome, ele era meio rebelde, ele acabou sendo preso, ele ligou pro pai dele, o pai dele foi soltar ele. E ele era jovem, né? Era um cara antenado. E sabia que o pai fazia doces. E, um dia, tomando um milkshake lá com o pai, depois que ele foi preso, ele falou bem que você podia fazer um doce com sabor de milkshake, né? E aí, ele começou a falar, ah, por que não? Vem trabalhar comigo, vamos ver o que a gente consegue. E aí, eles começaram a desenvolver novos produtos. E o que acabou acontecendo? Como o Hershey's já tinha alcançado o patamar dele, ele já tinha passado por todos os perrengues da receita, ele era o único fornecedor de chocolate ao leite dos Estados Unidos. Porque ele, antes, era o Henry Nesclé, na Suíça. Ele acabou pegando esse mercado nos Estados Unidos, né? Ele se preparou pra se tornar isso. E, quem acabou se tornando o maior... O Hershey's acabou se tornando o maior fornecedor de chocolate ao leite pra Mars. Porque eles acabaram desenvolvendo um produto que ia chocolate ao leite pra ficar mais macio. Então, o maior concorrente dele, que hoje, atualmente, é um dos concorrentes, né? No começo, era o maior cliente dele. Foi aonde ele começou a cortar. Porque ele percebeu, dentro da receita, caramba, quem que é esse fornecedor aqui que é responsável por 30% do meu faturamento? Alguma coisa tá acontecendo, o cara tá crescendo, né? Então, por estratégia de mercado, coisas aconteceram aí. Então, às vezes, a gente fica pensando, né? Que a briga de gigantes é num nível bem... Então, se o cara não tiver com o ego bem organizado, bem estabelecido, Como a Coca-Cola e a Pepsi, praticamente viram um duelo de titãs, né? Então, a Hershey's, ela é focada em distribuir... Gente, a produção de cacau tem uma reportagem, tem um documentário na Netflix que é assim. Existe uma máfia em torno de alguns produtos básicos. Por exemplo, no México, o abacate é conhecido como ouro verde. Então, existe toda uma máfia pra fornecer abacate, principalmente aquele pequenininho, avocado, né? Pros Estados Unidos, porque o consumo dele é muito grande. Existe máfia do alho, existe assim, diversos controles rígidos e um mercado um pouco até competitivo Nos produtos mais básicos, como arroz, como feijão, etc. O cacau é a mesma coisa. Por quê? Muita empresa usa cacau. Então, vem o cacau de Cuba, vem o cacau da África, vem o cacau de lugares que nem sempre lá o dinheiro é bem distribuído. Então, existe, às vezes, assim, muitos projetos que, sinceramente, por mais que eles divulguem que, tipo, olha, a gente tem um projeto que até 2030, por exemplo, 30 bilhões de dólares foi investido em comunidades de cacau na África. É uma informação que a gente não sabe se realmente isso se desolva por conta dessas questões políticas. Então, assim, a gente vê o sucesso por um lado, mas atrás de um sucesso sempre tem na ponta alguém que está perdendo. A gente vê, por exemplo, a Apple, né? A maior parte dos produtos da Apple é feito na China, porque a gente sabe que a mão de obra lá é muito pequena. Quantos produtos não são feitos na China e aí só leva a marca da empresa e a empresa faz a distribuição. E elas fazem isso para realmente pagar pouco, né? Então, alguém lucra bem e, assim, por mais que as empresas grandes tenham boas intenções, a gente sabe que o mundo, ele está desequilibrado. Então, às vezes, eu fico meio com o pé atrás de falar de projetos sociais, porque eu, sinceramente, não sei o quanto isso chega onde precisa chegar, né? Então, por enquanto, a gente tem que ficar com a parte bonita da história, mas que tem partes feias na produção de diversos produtos pelo mundo, tem. E isso é um fato, né? Não precisa nem ir muito longe. A gente pode olhar aqui empresas no Brasil. Se tem empresa aqui, né? Limeira, por exemplo, que despeja os dejetos no rio diretamente, nos córregos, quem dirá, coisas maiores, né? Então, a gente não precisa ir muito longe para saber que tem coisa que não funciona de verdade. Mas, vamos lá. Bom, a publicidade da Hershey's demorou um pouco, só nos anos 70, que aí eles resolveram fazer algo em massa. Por quê? O negócio se vendia tão rápido, tão fácil, que ele era o único produtor de chocolate ao leite. Então, ele não precisava fazer nada público. Era um produto que ele ia, então ele focava na venda de prospecção, né? Tinha equipe de vendedores que ia fazendo o mercado, deixando o produto. Então, é aquele produto que, assim, naturalmente ia ganhando terreno. Só que ele precisou, sim, fazer um processo de divulgação. Por quê? Tudo que é bom pode ser copiado, né? Então, hoje, a gente tem muito mais empresas aí que fazem chocolate ao leite. Então, começou com a Nesclê, depois foi para a Hershey's. Aí, a Mars começou a desenvolver. Aí, vem a Ferreiro, vem a Mondelez, vem a Arco. E, trouxendo as outras empresas que acabam, porque ninguém consegue suprir uma demanda mundial, né? E isso nem pode, porque se torna um monopólio. Então, eles têm uma limitação, né? Só que, eles concentraram em ser muito bom no que eles fazem. O Milton Nesclê queria que os funcionários fossem felizes. Então, assim, hoje tem até o parque da Hershey's. Isso quando ele montou o vilarejo, tá? Ele já tinha contratado, é, inclusive, o parque de diversão mais antigo dos Estados Unidos, que fica na Hershey's. Então, imagina, é uma cidade que tem o cheiro de chocolate, tem residências boas para os colaboradores, e tem entretenimento para as pessoas, porque ele tinha essa filosofia. Pessoas felizes vão trabalhar felizes, e, consequentemente, isso vai refletir nos negócios. E olha que interessante. O Hershey's, ele era casado, e eles não podiam ter filhos. Então, isso também tornou ele um pouco mais filantrópico. Ele construiu escolas, né? E aí, ele existia todo um programa de desenvolvimento de educação de meninos. Por que meninos? Vamos lembrar que a gente vem de uma época muito machista, então, focava-se, princípio, nos meninos, porque os meninos iriam ter posicionamento na empresa e tal. Só que hoje, essas escolas ainda existem, né? Só que hoje entra menino, entra menina e tal. Curiosidade. No filme T, isso se chama merchandise, tá? O que é merchandise? Sabe quando tem a novela, por exemplo, da Globe, e aparece um produto lá, sei lá, aparece um shampoo de uma marca, a Coca-Cola, é a publicidade dentro de uma outra publicidade. Isso se chama merchandise. E quando aparece um filme, por exemplo, que estreia algum produto dentro do filme, é também um merchandise. Então, apareceu na trama do ET, isso em 82, é uma das produções mais famosas da Hershey's, que aconteceu, o garotinho Elot utilizava deliciosas balas rizes como isca pra atrair o ET. Então, quando ele coloca aquelas balinhas pra ele vir seguindo, aquela lá era a balinha da Hershey's. E aí, o que aconteceu? Vendeu muito depois disso. Coisas tão simples, né, gente? Bastou ver que o povo escolhe. Bom, posicionamento de mercado. A Hershey's é a maior fábrica de chocolates e confeitos e balas da América do Norte. Então, ela acaba se tornando uma das maiores do mundo. É a terceira atrás, atrás da Mars e da Nestlé. Ela perdeu o mercado pro cliente. Então, a Mars se tornou uma das empresas da mesma linha, né? A Nestlé tá em primeira, a Mars em segunda e a Hershey's em terceira. Enfim, coisas do mercado, né? Tá presente em mais de 70 países. E aí, eu vou contar uma história pessoal relacionada a empresas de chocolate. Eu trabalhei na Nestlé há uns anos atrás. Na Nestlé de Araras. Eu morava em Limeira. E eu ia, né, trabalhar todo dia na Nestlé. E essa unidade da Nestlé, especificamente, ela faz o envasamento do Nescafé, do Nescau, do Nesquik. Então, tinha dias que você chegava e tava cheirando chocolate. Tinha dias que tava cheirando morango. Tinha dias que tava cheirando café. Café era, né, era de lei. E um belo dia, a gente fez uma visita na empresa de Encaçapava, que é a Nestlé, que faz os chocolates, né? E aí, na minha cabeça, eu falei assim, nossa, parecia que... Na minha cabeça era assim, ia ver a fantástica fábrica de chocolate. Sabe aquela coisa infantil, né? Chocolate pra todos os lados. E você chega num processo totalmente branco, né? Porque tudo é controlado, é uma indústria, né? E tudo que você menos vê é chocolate do jeito que eu achei que queria ver, né? E eu falei assim, caramba. E na Hershey's, apesar de ter um processo controlado, eles criaram uma unidade pra ser vista. Então, tudo lá é atrativo. Isso na Hershey's nos Estados Unidos, né? Existe a Hershey's no Brasil. Ela fica... Onde que fica mesmo? Agora eu esqueci. Fica no interior... São Roque. E existe o escritório em São Paulo. E é super assim... Porque qual que é o diferencial da Hershey's? Gente, a gente come com os olhos. Chocolate, né? Ele tem que ser tudo vistoso, tudo bonito. Então, eles investem nessa parte visual. Que eu acho que é um super diferencial, né? Então, isso que é legal eu acho que é das empresas. Porque você personalizar, você tem que vivenciar aquilo que você vende, né? Então, ambientes tem que ser positivos, tem que ser pra cima, tem que ser alegre. Porque empreender já tem os gaps, já tem os perrengues. Mas ele não precisa ser duro, tem que ser leve, né? Então, mesmo a gente lidando com o número, lidando com o dinheiro, a gente tem que trazer leveza e alegria. E eu acho que isso é um ponto muito interessante da Hershey's. Claro que o cara tinha caixa, só que ele arriscou, né? Poderia não ter dado certo, ele não desistiu na primeira vez. Mas continuou. E mesmo na depressão, que foi lá nos anos de 1930, 1939, que fez um estardalhaço na economia. Uma dos primeiros quebra-se na economia, a empresa se manteve. Ela, inclusive, forneceu pra Segunda Guerra Mundial, tabletes de chocolate. Pra poder dar uma quantidade de calorias necessárias pros soldados. Então, assim, as empresas pioneiras nessas épocas difíceis, depois da Primeira Revolução Industrial, que vem o aço, que vem o petróleo. A Segunda Revolução foi a questão de alimentação. E não só o suplemento básico, o surgimento desses supérfluos que a gente fala, né? Chocolate não é uma alimentação básica, mas ela se torna necessária por conta dessa leveza que a gente tem. Bom, então, no Brasil, é interessante uma fala que um dos diretores aqui do Brasil disse o seguinte. A empresa, ela foi criada há 125 anos. Só que no Brasil, é como se nós fôssemos uma startup. Por quê? Então, imagina, uma marca que tem predominância americana, ela vem pro Brasil. O Brasil tá acostumado com algumas marcas. Aquele Yoyo Cain, por exemplo, a Hershey's comprou essa empresa, né? Então, ela começa a comprar empresas vocais pra que ela possa se posicionar e começa a aparecer através dessas marcas que já existem. E muitas vezes, como aconteceu aqui no Brasil, ela tem que adaptar a proposta de valor pra cultura local. Então, empresas multinacionais dentro de, no caso do Brasil, eles têm que se adaptar não só ao produto, né? Porque tem coisa que a gente não tá acostumado a comer dos Estados Unidos. Aqui, às vezes, tem que ser mais doce, né? Por conta do paladar. Às vezes, tem que ter, em vez de ser amendoim, tem que ser paçoca. Então, esse tipo de adaptação, a empresa tem que ter essa visão. Então, ela pode ter anos de mercado, mas muitas vezes ela se torna pequena de novo em um novo território. Isso acontece com novos produtos. Isso acontece com qualquer mudança que você faz no seu negócio. Por isso, mais uma vez, o que tem que predominar numa empresa é a marca, porque produtos mudam e saturam, né? Porque uma vez que você faz a parte do branding, que é a marca, ganhar posicionamento e aí trazer os produtos, né? Nas costas e os serviços e tal, você tem mais força. Porque se você só leva o seu produto, como, por exemplo, a Heinz, né? A Heinz era empresa e ela ganhou posicionamento. Hoje, qualquer produto que ela fizer e colocar a marca Heinz tá valendo. Só que tem produto que, às vezes, é acima da empresa. Por exemplo, a Fanta. A Fanta, ela é uma marca e ela é um produto específico. Ela tem um corpo tão bom quanto tem gente que talvez nem saiba que ela é da Coca-Cola. A Simba da Coca-Cola, né? Então, tem gente que conhece o produto, mas não sabe que empresa que, porque o objetivo não é a empresa aparecer. Mas é um tipo de Adoli, por exemplo. Eu não sei que empresa que gerencia a Adoli. Mas a Adoli, por exemplo, ela é uma marca. Pode ser que a empresa chama Adoli e a gente nem sabe, né? Então, essas coisas é interessante quem é pequeno entender, porque você já vai jogando o jogo do jeito certo. Porque depois, pra mudar na cabeça das pessoas que, olha, o nome da minha empresa é isso, não é aquilo, demora um pouquinho, tá? Curiosidades antes de eu conversar com algumas pessoas. E não foge agora, hein? Porque daí hoje eu quero conversar um pouquinho. É a última live. Gente, quase que o Hershey's afundou com o Titanic. Ele só não foi porque a esposa dele ficou doente. Mas eles tinham comprado a... Eu vou falar passagens, mas não é passagens. Eles tinham comprado os tickets, né? Pra viagem de inauguração do Titanic. E existe um museu da Hershey's, lá na cidade de Hershey's, que mostra esse registro da compra. Porque antigamente era tudo registrado, bonitinho e tal, esses passeios de navios, né? Bom, então o que se destaca mais de toda essa história, na minha opinião? Então, que primeiro, a visão, o que é ser visionário? É você enxergar além do que as pessoas hoje enxergam. Então, o empreendedor, quanto mais visionário ele se torna, mais certo ele vai fazendo o processo dele. Porque ele sabe pra onde ele tá indo. Quem era muito visionário era o Disney, né? O Walt Disney. O Walt Disney enxergava o parque antes dele existir. Então, o Walt Disney, Hershey's, o... Não vou dizer o cara da maionese, não. Mas, tipo, a própria Coca-Cola, né? Uma das pessoas que pegou a Coca-Cola pra disseminar. São pessoas que estão vendo além do seu tempo. E isso é muito importante. Porque se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. E você não se prepara pra aquele cenário. Gente, a questão de visualizar cenários é um desafio. Só que quando a gente entende isso, você fala, peraí, o que eu quero? Pra onde que eu tô indo? Você começa a tomar decisões mais assertivas agora. Então, você investe num processo de gestão. Você investe num processo de desenvolvimento. Você se investe, né? Você estuda, você pesquisa, você pergunta por quê. Você precisa desse contexto no agora, porque você tá indo pro amanhã. Então, o Hershey's, ele teve isso. Ele teve muito feeling de tipo, eu quero chegar lá. E aí, ele foi traçando o caminho pra que ele pudesse alcançar o objetivo dele. E ele fez. Agora, vocês podem se perguntar. O cara morreu. Ele não tinha filhos. Ficou aí, ficou aí. Mas, enquanto ele viveu, ele fez tudo que ele poderia fazer. Porque o objetivo dele não era só ganhar dinheiro. Ele tinha um propósito. Quando a gente tem um propósito de vida, a gente faz o que precisa ser feito. E simples assim, né? Então, isso que é importante a gente ter em mente. Porque se o seu negócio não tem a sua alma. Se o seu negócio não tem o seu coração. Se o seu negócio não tem os seus sonhos. E você faz o que precisa ser feito, além de você. Se torna mais um do mais. Mais do mais, né? Porque a gente já tem empresas egoístas demais. Então, empresas que existem, precisa, no meu ponto de vista, o empreendedor, desejar o melhor. Para ele e para o outro. E para isso, ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai se desenvolver. Ele vai se preocupar com segurança. Ele vai se preocupar com o meio ambiente. Ele vai se preocupar com qualidade. Ele vai se preocupar com gestão. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Porque ele criou uma empresa para mudar a sociedade. E não só para o ego dele. E é isso que faz as pessoas prosperarem. E assim, aí o mundo vai responder. E eu digo isso porque, assim, tem negócios que são ruins e são prósperos. Porque o que a gente entrega, se é bom, a gente também não pode ser próspero. Então, o paradigma está no empreendedor. Principalmente os pequenos, né? O pequeno é uma fatia grande do mercado. Só que ele pode ser tão grande quanto os grandes, sendo pequeno. Se ele ampliar a mente dele. Se ele não só se preocupar em pagar as contas, mas em ser uma empresa que contrata, uma empresa que gerencia, uma empresa que desenvolva. Então, eu estou tentando criar. Olá, tudo bem, Tri? Dentro do meu negócio, dentro das minhas possibilidades, algo que me leve a isso. Então, trabalhar com outros empreendedores que também queiram alcançar isso é um desafio, né? Mas, faz parte, por exemplo, do meu mercado. Assim como o Hershey teve as dificuldades dele, eu tenho os meus, você tem os seus. Bom, deixa eu ver quem está ao vivo. A Raquel, o Reinaldo. A Raquel, ela sempre participa. Vamos ver se ela vai aceitar hoje, Raquel. Me ajuda aí, Raquel, porque eu falei que ia chamar o vídeo. Gente, tem que aparecer. Esperar a Raquel. Gente, quando eu digo aparecer, não quer dizer que estou aparecendo, não. Isso aqui é para ser natural, sabe? Essa coisa de conversar, desconectar, explicar. Oi, Raquel. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, você já é craque. Está ficando craque, não é, Raquel? É, estou sempre por aqui. É verdade, preciso começar. Estou treinando, estou treinando. Isso aí. Qual parte você pegou da live hoje? O que você entendeu da Hershey? O que deu para pescar? Eu perdi só o comecinho. Não, acho que peguei quase tudo que você passou, desde a ideia do desenvolvimento. Quando ele vendeu a empresa dele, tinha capital e ele entendeu que o produto que ele experimentou lá no evento poderia ser um sucesso. Ele visibilizou, ele visibilizou, vi, é isso mesmo. Ele enxergou esse potencial. Ele enxergou, né? Ai, fugiu a palavra. Ele entendeu que tinha um potencial e trabalhou para isso e fez tudo direitinho, né? O passo a passo, mas enxergando a empresa grande. Foi ótimo. Sim, cara, quando você vê a coisa enrolando, você fala, meu, parece um roteiro pronto. E que foi enviado na Terra, falou assim, agora dá o play. Então, conectado, né? Que foi e vai para lá. E uma proporção, Raquel, eu vou ainda fazer o artigo no blog, né? Porque daí no blog eu coloco vídeos, as fontes da onde eu peguei, né? Depois eu divulgo lá na lista. Mas que eu tenho tudo bonito, sabe? Sim, é uma pessoa que tem bom gosto. Bom gosto no sentido, ó, eu quero o do melhor. Eu quero as coisas com personalidade. Então, você vê que a pessoa não faz coisas com meia boca. Sabe, ah, pode ser esse aqui mesmo, que é o mais baratinho. Não, eu quero o melhor. Por quê? Eu quero dar o melhor. Consequentemente, ele recebeu o melhor. E ele fez enquanto ele estava em vida. Morreu e continua, né? Então, você percebe que... Você fala, meu, será que eu teria essa coragem? E aí você fica pensando, às vezes, né? Nossa, é bonito ver. Chega a ser bonito ver a história do outro. É uma inspiração, né? Sim. E sempre pensou no outro. Ele cria e doa e cria a fundação. Eu falei assim, nossa, é bonito. É bonito ver. É verdade. E o que você acha que dá para levar de inspiração para o seu negócio? Algumas reflexões são importantes, né? Porque ele fez um produto que as pessoas queriam comprar, né? Ele despertou esse desejo, porque tinha um paladar diferente e agradável. Então, acho que isso é importante. É mais ou menos a história do celular, né? As pessoas querem, né? O desejo de comprar. Então, é importante a gente trabalhar isso no nosso negócio, né? Não só porque ele é bom, mas porque ele tem que despertar essa vontade. Ele tem que se vender sozinho, né? Em algum momento, assim. Ou pelo menos algo, uma parte dele que desperte, assim, essa vontade que a pessoa tem de falar, eu quero, né? Eu quero esse produto. Ele realmente vai me ajudar. A gente vê muito a necessidade, né? Então, existe uma dor e eu tenho que atender a solução dessa dor, né? Então, a gente sempre vê por esse lado de solução. E poucos veem o lado do desejo, né? Do despertar o desejo. E é o caso do celular. É carro. A gente compra carro por necessidade, mas muito... Muita da motivação da compra é ter um carro mais moderno, ou tem um carro mais confortável, ou mais luxuoso, ou melhor que o do vizinho, enfim, né? As motivações são muitas. Mas a ideia é o desejo, né? Então, fica menos trabalhoso você ter que vender algo que as pessoas querem do que só o que elas precisam. Como já dizia o falecido Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que elas precisam até que você desperte o desejo de Deus. É. Essa é a função do marketing, né? É verdade. Mas tá bom, Raquel. Gratidão por ter aparecido mais uma noite. E já vamos finalizar aqui. Tá. Eu que agradeço. Quer fazer alguma pergunta? Não? Alguma coisa? Não. Estou tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, tá um calor danado. Nossa, se não chover, não sei, porque tá muito quente. Então, ó, isso que a Raquel falou é interessantíssimo. Por que que a gente vende, né? Por que que a venda existe? Gente, vender um processo de troca. Então, eu tenho algo pra oferecer pra esse que ele tem uma necessidade, né? Conforme a pirâmide de masno, ou ele tem também um desejo. Existem as necessidades básicas, que são necessidades de sobrevivência. Então, por exemplo, todo mundo precisar comer, beber e dormir. Comer o quê? Comer alguma comida que te nutra e beber água que te hidrata. A princípio, a base é isso. Fora isso, já são coisas pra agradar outros paladares. Então, ah, tem gente que bebe cerveja, tem gente que bebe vinho. Mas esse tipo de produto, ele não vai te nutrir, ele vai te causar algo linkado ao desejo, né? Então, assim, existe a necessidade e existem, sim, os outros pontos que nós gostamos de vivenciar. O ser humano, ele gosta do prazer. E o prazer tá em tudo. Então, quando a gente olha pro nosso negócio e fala, como as coisas podem ser prazerosas aqui? O que eu posso fazer pra criar o prazer pras pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema de gestão, que é o do meu carro-chefe, que é o marketingante. E todo mundo tem esse desafio. Eu trabalho com educação, eu trabalho com gestão. Então, o meu cliente, ele compra um processo que já tá organizado, já tá padronizado. Só que ele tem que estudar, ele tem que fazer a parte dele e ele tem que alimentar o sistema. Então, quando eu forneço o processo, a venda começou aí. Por quê? Pode ser que a pessoa não use. E como o processo de renovação é anual, eu tenho que criar mecanismos que contribuem com que a pessoa se envolva com aquilo. Porque hoje eu não vendo publicidade, eu não sou uma agência de publicidade, eu vendo o processo. Então, eu vendo o quê? O caminho estruturado que a pessoa entende o que ela precisa fazer de gestão. E aí, consequentemente, ir pro mercado e vender, né? Então, esse caminhar até que a pessoa comece a trocar o seu produto pelo fornecimento de preção de serviço do produto, pode levar mais tempo pra um, mais tempo pra outro, porque depende do mercado dele. Então, o que eu fiz pra tornar o processo mais prazeroso? Então, a gente tem atividades extras. Uma das atividades extras é o processo gamificado. Então, eu faço atividades, uma vez a cada, agora, três meses, que é um processo de game, onde os clientes, eles precisam responder algumas situações e ele começa a pontuar. Então, eu gamifiquei o processo pra trazer um pouco de prazer pro processo, pra trazer um pouco de leveza pro processo. Porque a educação, ela tem que ser gostosa, né? Então, quando a pessoa precisa aprender, tem que ser gostoso. Se a pessoa precisa construir, tem que ser bom. Se a pessoa precisa vender, tem que ser... Então, a gente precisa entender quais são os pontos de gostosuras que a gente pode construir no nosso negócio. Mesmo o negócio sendo bem mais complexo, né? Por isso, entretenimento. Então, eu entendo muito bem quando o Hershey's, ele construiu um parque na cidade operária dele. Quando ele quis dar o bom e o do melhor para os colaboradores. Por quê? As pessoas vão seguir uma rotina, vão seguir um processo de produção. Então, pelo menos que elas se sintam gratas por tudo aquilo. Porque empreendedor, muitas vezes, existe um Hershey's. E quantos colaboradores? Desses colaboradores, quantos construíram empresas? Gente, o empreendedor, ele é construtor. Então, por isso que no nosso país, a gente deveria ter, pelo menos assim, alguns... Não vou dizer benefícios, mas não é fácil ser empreendedor. Você se expõe, você coloca o seu emocional pra cima e pra baixo, né? E o colaborador, ele vai fazer parte do processo, mas ele não tem as demandas que o empreendedor tem. Por isso que quanto mais o empreendedor entender a função dele no sistema, mais forte ele se torna. Porque existem poucos construtores, a maioria são seguidores, né? A maioria precisa ser colaborador. Mas é isso, vamos ver só quem mais está aqui. O Reinaldo. Vamos ver se o Reinaldo entra, hein, Reinaldo? Sem vergonha. Está aqui do ladinho, Horto Nogueira. Só tem poucas pessoas online. Se tivesse mil pessoas online, duas mil pessoas online, mas é só um bate-papo de amigos aqui. Empreendedores em comum. E aí, finalizando aqui, a gente já vai finalizar. Deixa eu só ver se tem mais alguma curiosidade aqui. Oi, Reinaldo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, eu estou esperando o chocolate aqui. Pois é. Tudo bem. Sabia que eu pensei, eu falei assim, putz, seria legal tomar barrinha de chocolate agora da Bersens. Para falar, olha o que eu vou fazer. Pensei depois. A Raquel colocou aqui. Para fazer propaganda. hoje, o que você entendeu aí da Bersens. O que você acha da história da Bersens? Eu acho que é um... Eu vejo como uma estruturação, quer dizer, a coragem da pessoa, a coragem do indivíduo, né? De fazer todo esse processo. Alimirei. Alimirei dado. Não é para qualquer um, não, né? Não, não. Não, mas a gente, a gente... Eu tive a oportunidade de já fazer várias coisas, né? Várias, várias atividades. E é isso. Então, a coragem e a disposição que você tem que ter. Você fala, ah, eu vou ganhar, vou ganhar dinheiro e tal. Não é bem assim. Você trabalha muito mais, você trabalha uma quantidade de horas muito maior para se dedicar àquilo lá, para implantar, né? E nem sempre o retorno é... De imediato. Imediato. Mas, depois que a coisa anda, você vê os resultados e você vê, automaticamente você tem, passa a ter colaboradores. Estão colaboradores, né? Não só funcionários, não só colaboradores oficializados, né? Mas a estrutura, o esquema ajuda. Você acha que é um crescimento natural, né? É. Não sei se é natural, mas o crescimento, ele... É aquilo que já foi falado aí. É o reconhecimento do produto, né? O reconhecimento, a aceitação do produto. Isso é que vale bastante. Legal, Minato. Está calor aí em Arte Nogueira bastante também, ou não? Não, eu acho que você está daquele jeito. Não está tão calor assim, não. Não, não é assim. Não é calor também. Está legal. Está, está, mas é lindo. Aí funciona o ar condicionado, né? Não, não é não. Não, é condicionado ao tempo. Se fizer frio, faz frio. Se fizer calor, faz calor. É condicionado ao tempo. Não, está ótimo. Está muito bom aqui. Reinaldo, obrigada, viu? Boa noite para a Sueli. Sueli está indo lá ou não? Não, não. A Sueli está na outra sala. Está tarefadíssima lá. Então, está bom. Obrigada. Boa noite, viu? De nada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Eu devo estar na menopausa, então. Jesus. Gente, então é isso. Nossa live já vai desligar automaticamente. Depois de uma hora, não sei se vocês sabem, mas o Instagram, se você não parar, ele para, tá? Eu agradeço vocês que participaram. Você que está vendo no YouTube, se está ouvindo pelo Spotify. Obrigada por participar. E a gente vai tentar trazer mais histórias de outras empresas, de livros, tá? E fica aí com a história da Versys, que é admirável. Então, persistência, propósito, ter visão a longo prazo e coragem. Isso ajudou a ver se chegar onde ela chegou. E se você tiver um pouquinho disso, só não desiste, né? Porque desistir é a parte mais fácil. Tem que realmente persistir e contornar os obstáculos, tá? Então, até o próximo mês com lives contínuas. E é isso aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.